Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago para vocês mais um treino lá da RP Goleiros Eu vou narrar esse treino para poder falar para vocês um pouquinho dos conceitos aqui de cada exercício A gente gosta muito de trabalhar com os pés lá na RP e esse dia foi especializado nesse fundamento Como vocês podem ver aí no vídeo, a minha perna esquerda é nula Olha que toque ridículo que eu dei para o João Aí a gente faz uma movimentação, faz um punho e depois pega uma bola no alto, um cruzamento alto O cruzamento alto é um fundamento que eu aprimorei bastante Eu tinha muitas dificuldades, eu errava a perna de subir o tempo todo Hoje em dia dificilmente eu erro Então é uma coisa que foi melhorando né Olha a perna direita eu já fiz direitinho Fiz a movimentação, o punho e a saída alta Agora já é um exercício de velocidade Você faz uma cama Depois em seguida você já faz uma bola rasteira E depois uma bola meia altura Aí depois a gente faz do outro lado né Olha lá, começou do outro lado Bola rasteira, uma cama Uma bola rasteira eu deixei passar, cheguei atrasado Essa última, a bola veio no meio, já tinha passado na bola Consegui deixar o braço e fazer desvio Olha só, agora mudou um pouquinho Agora a gente faz um punho Uma bola quicando E uma bola alta Olha só, um punho, errei o punho É a bola quicando E agora a bola alta Fiz a defesa, mas acabei caindo com o pé né Como eu sempre faço, meu grande defeito que eu estou tentando corrigir Aí vem a bola Essa última já foi certinha Do lado direito eu acabo caindo melhor Agora é um exercício de explosão pessoal A gente faz uma dinâmica lá no cantinho E tem que voltar correndo Para poder pegar a bola que vai ser batida bem no canto O Alexandre Professor Alexandre E o professor Diego batendo Lá vai o Marcos Grande defesa Marcos Aí vem do Carlão Defende também Aí vai o Tico Boa defesa Tico Aí sou eu Corre, corre, corre E grande defesa Cai errado Mas a defesa foi boa Aí o João Que é um monstro Faz uma grande defesa Como vocês podem ver Lá na RP A gente tem goleiros de todos os níveis Desde o que está começando Ao goleiro já profissional Semi-profissional Tem goleiro baixo Goleiro alto De todo tipo Agora ficou legal O pessoal Que são bates Onde o aluno toca O professor ajeita E o aluno bate Aí eu estou no gol E cada goleiro chutou uma vez Para mim E para todo mundo E infelizmente Muitas bolas foram para fora E eu acabei não conseguindo Fazer muitas defesas O João mandou uma bola Sem chance para mim Aí muitos chutes para fora Esse aqui eu deixei o canto aberto Acabei tomando o gol Aqui um leve desvio Agora vem o Diego E dá aquela patada na bola Que toca na minha mão Mas vai para o fundo do gol Aí vem o Alexandre Para terminar E Marta No cantinho Agora sou eu galera Olha só chutando Quase que eu fiz um golaço De cavadinha Quase Grande defesa do Léo Aí eu chutei com a perna direita Na verdade é para chutar Com a perna direita do lado de cá E com a perna esquerda do lado de lá Para treinar com as duas pernas Eu acabei trocando de perna Do lado esquerdo ali Para chutar com a direita Acabei chegando para fora Aí sou eu de novo O Marcos faz uma boa defesa Lá vai o João E é gol do Diego Diego ajeita E lá vai vir o Alexandre agora Atenção João no gol Alexandre No fundo da rede Pequeno Bartês no gol Dei uma cavadinha novamente E o Bartês fez grande defesa Lá vai o Carlão no gol Tentei trocar o pé de novo Mandei para fora Vamos Léo Vamos Léo Vamos Léo Vamos Léo Vamos Léo São os dois professores que chutam E os goleiros ficam no rebote Uma atividade bem importante Na situação real do jogo Aí já soou o gol Primeiro eu fiz uma grande defesa Jogou a bola para esplenteio Aí depois eu já estava com a perna cansada Acabei não indo nas bolas Primeiro chute foi no canto Acabei nem fui na bola Segundo embaixo também não fui E o terceiro também eu não vou na bola Isso é um erro né O pessoal na RP cobra muito Para a gente ir em todas as bolas Independente de como seja Aí eu resolvi treinar pênaltis com o Carlão Eu queria bater pênaltis né Eu queria treinar a batida Porque dia 26 a gente vai ter um campeonato de pênaltis Lá na RP Dia 26 de setembro Se você quiser participar Manda um direct aí no Instagram Para o RP goleiros Então é importante eu treinar Não só pegar Mas a batida também né Aí o Carlão fez a defesa E a última aqui foi bonita Olha só 26 de setembro É o campeonato de pênaltis Na RP goleiros Lá vai eu Cavadinha E é gol É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha sido útil para vocês Deixa aquele like para ajudar o canal pessoal E se você não é inscrito Se inscreve Combinado? Muito obrigado E vejo vocês no próximo vídeo Fui!